E aí, Denis, tem um cantinho de grama aqui, ó, Denis, 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 tem um cantinho de grama, ó Tá aqui o que tu queria, ó Vem aqui Tá aí as mudas que tu queria, ó Doida por muda, tá doidinha da águia, ó Perguntou se não tem como, não tem não Não, comprou bem duas lá, comprou aquela vermelhinha, aquela rosa, mas não sai só com duas não Subiu e desceu, né E aí, Denis, como é o nome disso aqui, ó? Ei Parabéns